Sejam bem-vindos ao canal VCM Notícias. Namorada de Tami é chamada de gorda e rebate e chora de inveja do meu corpo. Com um corpo de fazer inveja a muita gente, Andressa Ferreira, a namorada de Tami Miranda, foi alvo de ataques na web ao ser chamada de gorda por uma internauta. A atriz e modelo fitnês não deixou barato e fez questão de rebater o comentário feito no Instagram e chamou a seguidora de invejosa. Engraçado, a pessoa coloca no próprio perfil espalho amor, mas não pratica o que fala. Hipocrisia. Gorda tá sua inveja aqui. Olha para o meu corpo e chora de inveja. Sua insegura, respondeu. E você, o que pensa sobre isso? Deixe seu comentário. Ele é sempre muito importante. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.